E é possível que a S&G 10, primeira versão turbo, com uma das cores mais bonitas que existe para a Honda, que a gente começa mais um vídeo top no canal, rapaziada. Espero que você deixe o like para fortalecer demais, rapaziada. Dá um trampo, dá uma porra, a gente fica aqui o dia inteiro gravando para vocês. Aqui no México é foda. Já deixa então aquele likezinho, se inscreve que a gente está chegando a 200 mil. Se a gente já não chegou, porque eu peço as coisas para vocês, vocês fazem, vocês são tipo muito parceiro mesmo. Me torna o tetraplástico mais feliz do mundo. E é isso aí. Não esquece de comentar lá embaixo também qual carro você mais gostou aqui do vídeo. Tamo junto e segura essa intro pesada. Tchau. 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 Olha o show Barro bonito hein, pega a foto Brava Rua Primark Colan Da O chão Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Opa! 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.